Aqui da câmera Vivitar De que ela tem uma função secreta Uma função que eu descobri por acaso Se você tirar o cartão de memória Por exemplo, se você colocar o cartão de memória Nela vai dar como dispositivo de armazenamento Certo? Vou mostrar pra vocês Se eu conectar aqui, ela vai aparecer o cartão de memória lá Vou conectar aqui Vou fazer, mas não fazer Beleza Ligar ela aqui, né? Claro Ligou Aí já deu Apareceu aqui Certo? Agora, se você desligar ela Na realidade, pra desligar tem que tirar o cabo Tira o cabo Ela desliga Certo? Desligou Aí Tirando o cartão de memória Tira o cartão de memória pra fora E Conecta O cabo novamente Aqui E liga ela Webcam Vamos parar aqui rapidinho Voltando aqui Aí a gente abre no Windows 10 Não sei se dá pra fazer no Windows 7 A gente abre a câmera Ele vai servir como webcam Deixa eu ver Abriu E ela tá aqui Eu gosto Tá filmando meu rosto Deixa eu desligar aqui o flash É Não precisa desligar o flash não Então ela tem a função webcam se tirar o cartão de memória Entendeu? E essa é a curiosidade que eu deixo Pra quem tá com essa camerazinha aqui E Acha ela meio ruim Não segura Carga E ela tem essa função de Essa função aí de Webcam Certo? Espero que tenha Curtido aí o vídeo aí E Fica mais uma dica pra vocês aí